Música Muito gostoso começar a semana, né? O primeiro momento da semana, as primeiras horas da semana Com os irmãos contuando ao Senhor E nós estamos na festa das primícias Como a Suca muito bem falou E muito bem já fundamentou Tenho a missão de continuar nesse tema nessa manhã Difícil depois do que nós já ouvimos Vocês têm vindo no... Adri, já falei que eu tenho problema Hoje estou sendo curada, pregando no culto da manhã, ó Mas, quem é que tem vindo à noite? Só para eu entender Metade Outra metade tem o hábito de vir no culto domingo de manhã Então o pessoal da noite vai ouvir alguns versículos Algumas coisas que já foram ministradas nesses dias Porque o culto da manhã tem um público específico Acaba vindo só pela manhã, que não consegue vir à noite E como eu vinha falando, quem não veio à noite Ouça as palavras, o que a profeta Camila, profeta Paulo Ricardo E ontem a pastora Fernanda fez um tratado teológico sobre primícias Foram três noites tremendo Também quero recomendar para quem ainda está entendendo Aprendendo sobre primícias Tem uma palavra tremenda no Youtube No site da igreja Na festa das primícias de 2017 A palavra do apóstolo cristiano na festa Chama Fundamentos da primícia Essa palavra também é completa de fundamentos Eu imprimi, eu pedi para ele esboça essa palavra E coloquei na minha postilha do discipulado Eu ajudo, complemento ali Para poder ensinar sua primícia Porque essa palavra realmente É completa sobre primícia Fundamentos da primícia Festa da primícia de 2017 Do apóstolo cristiano E vou começar Só de forma até superficial Em comparação com os meus colegas de ministério já fizeram Mas dando alguns princípios Algum embasamento, né? O Senhor me levou Nós estamos no culto da manhã No culto da família Mas quero embasar também Falar de primícia Com suas características Especificamente nessa semana Estamos na primícia financeira Já passamos por outras primícias Primícia é um fundamento para a vida A primícia não é só dinheiro Por isso durante o mês de janeiro Escolhemos temas Buscamos o Espírito Santo Esse ano foi generosidade Gratidão Adoração Família E financeira Mas tudo nós podemos entregar Primícias ao Senhor Durante todo o ano Obviamente que a virada do ano Começo do ano É o momento preciso Para isso Porque nós estamos no início Mas nós podemos falar Do começo do nosso dia Do primeiro tempo Do nosso amanhecer O que a gente pensa O que a gente faz Como a gente começa Os nossos dias Enfim Quando nós começamos algo novo Em qualquer período do ano Mas nós estamos no período preciso Para falar de primícias E eu vou começar do versículo A Susana já leu Mas eu gosto de começar com ele Porque ele é do novo Quero começar com dois versículos Do novo testamento Porque às vezes há um Né? Há uma militância da primícia No seguinte sentido Mas era do velho testamento Como se tudo O velho testamento Tivesse sido abolido E não tivesse nada Perpétuo Como se tivesse nada Princípios de Deus São imutáveis E a primícia Ela é tratada No novo testamento Como a profeta Susana já disse Romanos 11,16 E se forem santas As primícias da massa Igualmente O será a sua totalidade Se for santa raiz Também os ramos Os serão Né? Quem veio em todos os cultos Já ouviu esse versículo Em todos os cultos Mas esse versículo É clássico Para a gente começar A entender Não dos primórdios Da primícia Né? Que a pastora Fernanda Já falou ontem Não vou repetir Você pode depois Entrar no YouTube Desde lá de De Deuteronômio De Êxodo Quando começou A festa Das primícias Mas sobre o princípio Da primícia Aqui em Romanos Se a primícia For santa Toda Massa O é Na sua totalidade Se a raiz for Todos os ramos Os serão Então a forma Que você começa A forma A forma que você Dar o início Dita como Será O todo Então aqui O autor Descreve Uma massa Nesse sentido De como A primícia Onde você começa Se o fermento Se o fermento for santo Toda a massa Vai ser Agora se você começar Com algo estragado Com algo impuro Todo o resto O será Se a raiz Se a raiz for santa Se a raiz For saudável Se a raiz Você faz assim Agora né Se o esposo Já pregou Tudo que tinha que pregar Eu caio aqui De manhã O Alan Passa fazendo assim Tipo Vai lá Engraçadinho Mas se a raiz For saudável O ramo E o fruto Será Se a raiz For impura Se a raiz For doente Obviamente Essa árvore Terá Ramos Doentes Então a primícia Ela tem essa Característica Esse poder De ditar o Todo De determinar O todo Por isso É importante Nós atentarmos Para as nossas Primícia As coisas Terminam Muito Como consequência De como elas Começam E por isso A Bíblia trata Com tanta seriedade De primícia 1 Coríntios 15 20 e 21 Diz assim Mas de fato Cristo Ressuscitou Dentre os mortos Sendo Ele As primícias Dos que dormem Visto que a morte Veio por um homem Também por um homem Veio a ressurreição Dos mortos E aqui está A primícia Mais tremenda A nossa primícia Aquele homem Que se entregou Como uma primícia E a primícia Tem o poder Da multiplicação Ele deu origem A vida eterna Ali Ele trouxe O homem Foi criado Imortal Mas Jesus Veio remir A eternidade E Ele Foi a primícia De um homem Que resistiu Ao pecado E teve uma vida Em santidade Por isso Ele pôde morrer E ressuscitar E a morte Então não teve Poder Sobre Jesus Cristo Ele é a primícia Da ressurreição Ele é a primícia Dos que morreram E ressuscitaram Ele foi o primeiro E aonde está O incremento Dessa primícia Sobre as nossas vidas Nós somos A multiplicação Dessa primícia Porque Ele Primeiramente De forma Perfeita Ofereceu Um sacrifício Santo Sem pecado Um sacrifício Perfeito Essa primícia Permitiu Que Hoje Toda a humanidade Passando por Esse sacrifício Toda essa humanidade Morrendo com Ele Na cruz Fazendo essa escolha Também Tenha nele Vencido A morte Hoje Nós somos Eternos Hoje Nós somos Pessoas Que com Ele Ressuscitamos A morte Não tem Poder Sobre nós Consequência Multiplicação Da primícia Da cruz Quantos aqui Passaram pela cruz? Amém? A cruz é inclusiva Amém? Não é substitutiva Nós fomos com Ele Para a cruz Quando nós Confessamos a Cristo Nós passamos Nós morremos Entregamos A velha natureza A velha criatura Na cruz E nós Participamos Da sua morte Para que também Participamos Da sua Ressurreição Isso já Aconteceu Conosco Há uma nova Vida em Cristo Aqui Há uma nova Vida em Cristo Em você Um dia Nós vamos Para a eternidade O nosso corpo Vai sim Ficar Né? Neste mundo Mas A eternidade Já está Em nós Porque Cristo Venceu a morte E Ele mesmo Ele que tem a eternidade Em si Glorificado Já habita Em nós Fruto da sua Primícia Já somos Eternas Já estamos Nele Ele já Está em nós Isso não é o futuro Isso é o nosso presente Salvação e eternidade É a nossa condição Presente Já é A nossa vida A vida de Cristo Em nós Fruto de uma primícia Então nós somos A multiplicação Do sacrifício Da cruz E se a primícia É santa Todo o resto É E se a raiz É santa Todo o resto O ramo Também O é Então nós somos Santos Na santidade Dele Nós não somos Santos Na força Nosso braço Nós não somos Santos Em teorias Teológicas Nós não somos Santos Porque aprendemos O beabá Da santidade Nós somos Santos Na santidade Do Cristo Que venceu A morte Que venceu O pecado E Ele Com a primícia Se Ele Foi santo Nele Nós somos Santos Nós somos Santos Na santidade Dele Que habita em nós Eu não sou Santa Na força Do meu braço Mas eu sou Santa Na vida De Cristo Que está em mim Na manifestação Dele Na dependência Dele Vivendo Através Dele E não Através Mais Da minha Velha natureza Que eu escolhi Sacrificar Com Ele Na cruz Se a primícia É santa Todo o resto É E se a raiz É santa Os ramos Também são E quem é que foi Enxertado Numa árvore Chamada Videira Verdadeira A nossa Raiz Já é Santa A minha Raiz Não é A minha Árvore Geneológica Humana Isso fala Do meu cabelo Enrolado Isso fala Dos meus traços Isso fala Que eu balanço A mão Que eu falo Rápido Das minhas Características Externas A minha Árvore Geneológica Humana Mas isso não fala De quem eu sou Hoje A verdadeira Identidade Da Zelinda Em Cristo A minha Raiz O meu DNA Hoje De Cristo E a minha Raiz É Ele Ele É a minha Raiz Eu já estou Enraizada Nele Na árvore Que é Ele Eu fui Enxertada Na videira Verdadeira Que é Cristo Que tem Uma raiz Santa Então a minha Origem É Na Santidade Dele E a minha Raiz Está Enfincada Nele Nele Eu fui Enxertada E se a raiz É santa Os ramos Também São Porque Ele Foi santo Porque Ele Venceu a morte Porque Ele Foi o primeiro Disso Hoje Nós também Temos uma vida De santidade Nele Uma nova Vida Em Cristo Repita-se Comigo Eu sou A multiplicação Da santidade De Cristo Na terra Isso não é legalismo Eu sou a multiplicação Santa Rões Religiosos Eu sou a multiplicação Da santidade Não Por tudo Que eu já disse Aqui Porque pelo amor Pela graça Pelo favor Que não merecemos Porque Ele Venceu Não porque eu Venci Mas porque Ele Venceu Porque Ele Foi a premissa Santa Perfeita Sem culpa Sem marca Sem mancha Ele Ele pôde Ele pôde nos Resgatar Ele pôde Nos remir E na santidade Dele Nós somos Santificados Nós somos A multiplicação Da santidade De Cristo Na terra Nós somos Os ramos Santos Nós somos Os ramos Saudáveis Nós somos Os ramos Puros Porque as nossas Raízes A nossa raiz É santa Saudável E pura Repita comigo A minha raiz É santa É saudável E é pura Minha raiz É Cristo Por isso Nós podemos dizer isso Porque a nossa raiz É Ele Vocês estão aqui? Nós habitamos A santidade Dele Que habita em nós Eu habito Em um ambiente De santidade Gente que Por muito tempo Ouviu assim Nossa Mas o homem É produto do meio Eu habito Num ambiente De santidade Eu já fui produto De um outro tipo De meio Mas hoje Então A pastora Zelina Habita num ambiente De santidade Porque ela vem Muito à igreja E esse ambiente É santo É isso? É isso igreja Sonho de Deus? Não Eu habito Dentro de mim Há alguém No qual eu habito Nele Ele habita em mim E esse É o meu ambiente De santidade Pode estar acontecendo No que for Ao meu redor Mas a minha Identidade Dele Fica segura Enraizada Num ambiente De santidade O ambiente Desfavorável Até um certo ponto Na adolescência Onde a identidade Não está Completamente formada O entendimento Das coisas Amém Mas nós Na idade adulta Nós habitamos No ambiente De santidade Independente Da onde moramos Independente Da família Que vivemos Independente Da faculdade Que estudamos Nós habitamos Em um ambiente De santidade Esse aqui é 44,30 A profeta Camila Leu também O melhor O melhor De todos Os primeiros Frutos De toda Espécie E toda Oferta Serão Dos sacerdotes Também As primeiras Das vossas Massas Darei Ao sacerdote Para que Falsa Repousar A bênção Sobre a Vossa Casa Tremendo Já foi falado Aqui nesses dias Mas como nem todos Vieram aqui mais Da metade Não veio todos os dias A premissa Tem por propriedade Além de tudo Que a Suzana Falou Né Do incremento A multiplicação Do rompimento Ela tem a propriedade De trazer Para que a bênção Repouse Sobre a Nossa Casa E ela tem A semente É por espécie Quando você traz Uma premissa Uma semente De uma oferta De sacrifício Algo extra Um extraordinário Né Sacrifício Adoração Significa Surpreender Tá ligado A palavra Surpreender Surpreender Deus Quando você faz Alguma coisa De fazer Algo diferente Tá ligado A esse sentido Quando você faz Algo diferente A casa Do Senhor Ao sacerdote Que você traz A mão dele O Senhor Tem o compromisso De repousar A bênção Sobre a sua Casa Repousar A bênção Tá ligada Amanhã Acordar Com a minha conta Bancária É triplicada Cheia de zerinhos Repousar A bênção É mais Do que isso É mais Do que isso Repousar A bênção É o seu Lá Ser um Descanso Repousar Fala De permanecer Repousar A bênção Fala De um lugar Onde a bênção Tem um lugar Agradável Um lugar Preparado Um ambiente Onde ela Possa Ficar Não é Ambiente Onde a bênção Vai passar De vez em quando Não é Ambiente Que ela Vai falar Um oizinho De vez em quando E vai embora E as dificuldades Voltam Não É o ambiente Nossa casa Passa a ser o ambiente Do repouso Da bênção Sabe uma casa Agradável Que você sente Vontade De ficar De permanecer Um ambiente De paz Um ambiente Favorável A primícia Faz com que A nossa casa Seja um ambiente Favorável Para que a bênção De Deus Ali Repouse Permaneça Todos os dias Tenho certeza Que o seu lar Muitos aqui E eu vou Porque eu estou pregando Eu falo do meu lar É um ambiente Favorável Onde a bênção De Deus Tem repousado Você sabe O que você viver Eu creio Que nós todos sabemos Mas sabe O que você Viver Todos os dias Em um ambiente Onde a bênção Repousa Onde a prosperidade Habita Prosperidade É ausente De necessidade A necessidade Vai vir A necessidade Chegou A provisão Chegou junto Ou se antecipou Isso é prosperar É a prosperidade No tempo certo Prosperidade E o meu lar Para a glória De Deus Tem sido um ambiente Favorável Para que a bênção Do Senhor Tenha dormido E acordado Todos os dias Ali Em todas as circunstâncias Como já contei Várias vezes aqui Não é uma questão De estar Aos olhos humanos Uma conta bancária Excedente Isso também faz parte Isso também faz parte E o Senhor Também muda Nossas histórias Nesse sentido Dia para noite Já vivi abundância Já vivi Dias mais difíceis Abundância de novo Dia mais difícil Essas coisas Acontecem As coisas São ciclos Mas a bênção Mas a bênção do Senhor Não é cíclica A bênção do Senhor Não é Não é de estação A bênção do Senhor Ela vem para repousar Essa é a vontade do Senhor É ter todas as suas necessidades É ter todas as suas necessidades Materiais Sentimentais Espirituais Atendidas Em todos os tempos Corpo, alma e espírito Em prosperidade É uma saúde mental Emocional Física Financeira É uma vida próspera É um ambiente Onde a bênção de Deus Repousa Fala assim comigo Meu lar É um ambiente Agradável Para que a bênção de Deus Repouse Repouse Nós não podemos nos conformar Com a visitação da bênção Nós estamos chamados Para ser repouso Do favor de Deus A primícia é o melhor Como diz Ezequiel 44,30 Não é mais uma oferta Está ligada Está ligada a sacrifício A surpreender A fazer algo diferente Tudo isso está ligado A palavra São os primeiros e melhores frutos Então não pode ser uma oferta comum Não é mais uma oferta Não é mais uma oferta que você faz No culto de domingo Provérbios 3,9 e 10 Honra o Senhor Com os teus bens E com as primícias De toda a tua renda E se encherão Fartamente Os teus celeiros E transbordarão de vinho Os teus lagares E aqui eu quero falar Sobre esse versículo Tão conhecido Ou o Senhor Com as primícias Dos teus bens E se encherão Fartamente E transbordarão Teus celeiros E os teus lagares E eu quero declarar Aqui nessa manhã Um transbordar De vida Sobre nós Porque quando fala De transbordar Os lagares Encher de vinho Vinho fala O vinho novo Fala na presença De Deus Vinho fala De celebração Vinho fala De festa Vinho fala De comemoração Vida fala De celebração Vinho Tudo isso Está em volta Do vinho E tudo isso É fruto De um vinho Chamado Espírito Santo O vinho novo Que já Habita Em nós Vinho tem toda Tudo isso Em volta dele Na palavra Vinho E eu quero Nessa manhã Declarar Que se nós Trouxermos Nós estamos trazendo Nossas primícias Se honrando ao Senhor Com as nossas primícias Com os primeiros Frutos Com o melhor Transbordarão De vinho Os nossos lagares Aqui fala De transbordar Vida Aqui fala De transbordar A revelação Aqui fala De transbordar Da manifestação Daquele que é O vinho novo Que foi depositado Em nós E eu quero Declarar isso Sobre nós Porque muitas vezes A gente vem Para a festa As primícias Único Exclusivamente Porque a semente É por espécie Trazendo Semente financeira Vou colher Na área financeira Mas nós temos Com um conceito Único Exclusivamente Financeiro E a primícia Quando você A primícia Ela é uma honra E a honra Te dá muito mais Do que dinheiro Então quando você Traz dinheiro Algo Um sacrifício Um bem material O melhor Não é o excedente É aquilo que não Estava sobrando Quando você faz Algo diferente Quando você Surpreende Você não está Dando dinheiro A Deus Você está Honrando A Deus É a palavra Prioridade Então a sua semente Neste dia Vai muito além A sua fé De primícia Do que dinheiro Ela tem mais Características Se a semente É por espécie Você está trazendo Um bem material Você vai colher Bens materiais Mas você também Está trazendo honra Você também está Trazendo sacrifício Você também está Trazendo o melhor E todas as características Estão na semente De primícia Nessa oferta Então a nossa colheita Transcende Dinheiro A nossa colheita Vai transcender Dinheiro E eu conheço Primícia Desde muito cedo Que eu cheguei Nessa casa Já nem sei Quantos anos A gente faz A festa das primícias Até perdi Sabe fé Sabe suca Não sei Dez anos Mais ou menos E eu estou Estou pregando De algo Que eu já Provo Há uns dez anos Como a Suka Que pregou aqui Como a Fernanda Como o Paulo Ricardo Como a Cá Que está aqui Desde o princípio Provamos isso Ao longo dos anos Já temos Uma experiência Com a primícia Que podemos falar Como quem já viveu Já fez E já provou Conhecemos Conhecemos O que nós Estamos falando Já experimentamos Isso Todos os anos Nas nossas Vidas Então a primícia Ela transcende A característica Financeira Tem outras Características Naquilo Se você traz O que está sobrando Você trouxe dinheiro Você vai colher dinheiro Se você traz O que você é obrigado Para você não roubar De Deus Você também Não será roubado Você está protegendo As suas finanças Isso é dízimo Por espécie O dízimo É para você não roubar De Deus Se você não traz Está roubando De Deus Não é seu Então ela te protege É a mesma Característica Você não rouba De Deus E o devorador Não pode te roubar A oferta É algo que você tem Né Ela pode também Ser um sacrifício Mas é algo Num valor Ela não tem a característica Sempre do sacrifício E o que ele come Colher Semear Ele vai colher Na mesma proporção Isso é a oferta Normal Que você faz A sua vida Corriqueiramente Agora a primícia Como ela tem Essa questão De ser As características De ser o primeiro O melhor O sacrifício Ela traz Outras características Em si Então eu estou Reforçando Porque nós temos Que colocar Os nossos olhos Numa colheita Abundante E não somente Financeira E eu não estou Menosprezando Colher finanças Porque sim Claro que Há uma expectativa No nosso coração De colher Finanças Mas a oferta De primícia Ela transcende Em suas características O dinheiro Porque você está Fazendo uma Honra ao Senhor E ali Então além De uma oferta Financeira Tem uma semente De honra Porque você Está fazendo O melhor Para o seu Deus Então além De uma oferta Financeira Tem uma característica De você Está fazendo O melhor Para Deus Porque você Está trazendo Algo Que além De dinheiro É um sacrifício Então ela tem Também como característica Um sacrifício E o nosso Deus Não vai ficar Nos devendo nada Nem dinheiro Nem honra Nem o melhor Nem o sacrifício Então a colheita Da oferta De primícia Transcende Em muito A parte Financeira Porque nós Transcedemos Em muito Quando trazemos Em simplesmente Dar Dinheiro A oferta De primícia Eu gosto Dessa palavra De provérbios Três É honra Trazer Primícia É honrar A minha prioridade O melhor Da minha vida O primeiro Do meu ano Me custe O que custar É do meu Senhor Ele é a minha fonte Ele é o meu tudo Ele é o meu provedor Isso é honra E a honra Não vou estender Para falar de honra Mas a honra Tem uma propriedade Muito poderosa Honrar É uma chave Nós falamos muito De honra Nessa casa Porque honrar É uma chave Muito tremenda Para a bênção Do Senhor Nas nossas vidas Por isso Por isso O provérbio diz Honra o Senhor Com a tua primícia Não é Oferte ao Senhor Com a sua primícia Traga dinheiro Ao Senhor Com a sua primícia É honre ao Senhor Com a sua primícia Repita assim comigo Trazer primícias É um ato De honra Ao meu Senhor Primícia Está completamente Totalmente Ligado A honra Quem traz primícia Sabe honrar E eu quero Continuar Declarando Esse Transbordar Da vida Honra o Senhor Com os teus bens E transbordarão Como a primícia Transcende Dinheiro Como a semente Que transcende Dinheiro Eu quero declarar Que a nossa colheita Também transcende Dinheiro E transbordarão De vinho Os nossos Lagares E transbordarão De vida Os nossos Lagares E transbordarão De alegria Os nossos Lagares E transbordarão De celebração As nossas Vidas Eu quero Liberar aqui Uma atmosfera De vida Para que nós Possamos colher Nessa oferta De primícia Nessa honra Uma vida Abundante Uma vida Que celebra Uma vida Que tem a paz Que excede Todo entendimento Independente Da circunstância Um transbordar Do vinho Todos os dias As nossas vidas Não é só isso Transbordar de vinho Transbordar de vinho Transbordar de vida E eu profetizo Que haja vida Que haja vida Que haja vida em mim Para ser manifesto Com outras pessoas Que eu não conheço Que eu encontro Em tantos lugares No trabalho Enfim Nós somos portadores De vida Não é a nossa vida Não é o nosso humor Bom humor Ou mau humor Não é a nossa Fé A nossa ansiedade Não é o nosso medo A nossa esperança É a vida de Cristo Que habita em nós Se trata dessa vida Em nós Não das nossas limitações Nosso temperamento Da nossa TPM Onde eu fui questionada Se eu tenho TPM A Babi Olhou para mim E disse Eu tenho certeza Que você não tem TPM Eu falei Tenho Babi Não se trata Do nosso humor Dos nossos hormônios Não se trata Do meu dia Que eu acordei Bem ou mal Com torcicolo Com calo no sapato Se trata da vida De Cristo em mim E isso vai transbordar Em todo o tempo Nesse ano Que você possa ser Uma fonte Que jogue vinho Que você possa transbordar Que os seus lagares Sejam transbordantes De vinho Em todos os seus dias Nesse ano Que a sua primícia Possa te trazer Um transbordar de vinho Um transbordar de vida Meu amado Quando você transborda A vida de Cristo Com ou sem dinheiro Não estou falando Que vai faltar dinheiro Mas com ou sem dinheiro Com os dias bons E os dias maus Os dias fáceis Os dias difíceis Quando você transborda Vida A vida se sobrepõe A todas as circunstâncias A vida se sobrepõe A toda e qualquer situação Porque não é a nossa vida É a vida de Cristo Ela se sobrepõe A tudo A vida vai se sobrepor A tudo Que você possa enfrentar Nos seus dias Que o Senhor Derrame sobre ti A sua alegria A sua esperança Que a manifestação Da sua vida Que você manifeste Aquilo que já está Não é algo novo Algo que precisa ser A-C-S-A-D-O A-C-S-A-D-O Porque já está em nós Isso não é algo novo Isso não vai descer do céu Isso precisa ser A-C-S-A-D-O E essa vida Está muito baseada Essa vida Que transborda Está baseada Em uma vida Para o propósito Essa vida Que não se abala E que permanece Vivendo em alegria Em plenitude De dias Está baseada Em uma vida Com propósito É na vida De Cristo Que habita em nós Vivendo o seu Propósito E sobrepõe A todas Outras coisas Ter algo Que transcende A minha história Algo que transcende O meu tamanho Algo que transcende As minhas limitações Algo muito maior Do que eu possa alcançar Do que eu possa fazer Do que eu possa viver Algo que não se trata De mim E como eu disse No passado Se já não se trata Mais de mim Nada mais me atinge Porque já Se já não existe Mais eu Se já não existe Mais as minhas vontades Se já não tem Mais meus sonhos Pessoais Nada mais Me pode ser levado Nada mais me preocupa Nada mais pode me ser roubado Porque tudo já é dele E essa vida Por um propósito Nos faz Transbordar De vida Viver por um propósito Nos faz Transbordar Vida Viver por algo Maior Viver por algo Geracional Se dedicar Por uma coisa Que não se trata De mim Do meu marido Dos meus filhos Da minha casa Se dedicar Por algo Que não é o meu projeto Mas o sonho De Deus Para essa geração Isso nos faz Transbordar Vida E a premissa Vai incrementar Vida Sobre nós E eu estou Não estou sendo repetitivo Estou ministrando No teu espírito Porque a gente consegue Sentir no espírito Quando a coisa rompe Quando não rompe E eu estou dizendo Com muito amor Que você ainda Não consegue receber De uma maneira geral Não apontando ninguém Não estou vendo O rosto de ninguém Mas parece que é algo Que é surreal Quando eu falo Parece que é algo Que tem uma barreira Aqui Que não passa Como se fosse Utopia Como se fosse História Como se fosse Inimaginável E impossível Uma vida Transbordante Em Cristo Em todo o tempo Uma vida Em plenitude Uma paz Que excede Todo entendimento E parece que eu estou Com uma marreta Na mão Batendo numa Barreira intransponível Mas não é Não é intransponível Repita assim comigo Eu fui chamado A transbordar Vida Você vai repetir De verdade agora Eu fui chamado A transbordar Vida Não tem porquê não Não tem motivo E se ele se entregou E era a nossa primícia Nós somos a multiplicação Como eu já disse Da santidade Da entrega Da renúncia E da vida De verdade Ele viveu Uma vida de verdade Ele foi verdadeiro Inteiro Em tudo o que ele fez Ele cumpriu o propósito Do pai Até o fim Como uma verdade Ele não negociou Ele não brincou Em nenhum momento Ele não deixou Uma palavra dúbia Ele não deixou Um duplo sentido Ele não deixou Nada contraditório Com o que já havia Sido escrito A respeito dele Com o que os profetas Já haviam profetizado Com o que as escrituras Já diziam A respeito dele Ele não deixou Nada contraditório Ele cumpriu tudo O que se havia Dito dele Fez tudo O que o pai Esperava que ele Fizesse Cumpriu a carreira Qual foi determinado Ele foi uma verdade Por isso ele venceu A mentira Por isso ele venceu O pai da mentira Porque ele foi Uma verdade absoluta Até o fim Não há contradição Na vida de Cristo Não é nada Que ele deixou De fazer Não deixou Uma pendência Não deixou Um risco Como você fala assim Aqui Jesus Deveria ter feito isso E não fez Aqui a atitude dele Deveria ter sido essa E não foi Aqui ele falhou Não A vida dele Foi perfeita Porque foi uma verdade É nele mesmo No Deus que habitava nele No Cristo Jesus foi perfeito Porque ele foi A manifestação viva Do Cristo O Filho de Deus Ele foi uma verdade Se ele foi a verdade Nós somos a multiplicação Da verdade Onde nós estamos O que nós fazemos Temos que estabelecer Verdade Se ele foi uma primícia Da verdade Todos os outros pactos Falharam Todos os outros homens Falharam Mas veio um E cumpriu tudo De forma perfeita Foi uma verdade inteira Até o fim Se ele é a primícia Da verdade Nós somos a multiplicação Da verdade Repita comigo Eu sou Multiplicação Da verdade Eu sou uma verdade Onde eu estou Estabeleço verdade Não há engano Não há mentira Não há coisa duvidosa Não há duplo sentido Não há nada em aberto Porque aonde eu estou Eu estabeleço Verdade Eu sou a multiplicação Da verdade A verdade se multiplicou Em mim Em você A verdade se multiplicou Em mim Em você Foi depositada em nós Nós carregamos Semente da verdade A própria verdade Uma pessoa Habita em nós Deu frutos Esses frutos Somos nós Nós multiplicamos A verdade Somos a multiplicação Da verdade E onde nós estivemos Nós somos multiplicadores Dela Nós somos multiplicadores De cura Onde Cristo passava Ele curava Os demônios Não podiam suportar Bastava uma palavra Nós somos multiplicadores De libertação Nós somos multiplicadores De tudo Que estava em Cristo Quantos podem ser Amém? Cristo foi a primícia E nós somos o incremento De tudo Que havia nele De tudo Que havia nele Repita assim comigo Cristo É a primícia Perfeita E eu Sou o incremento De tudo Que há nele Diga amém Ele é a primícia Perfeita Eu sou o incremento De tudo Que há nele Então santidade Cura Libertação Poder Verdade Vida Justiça Alegria Paz Eu sou o incremento Disso tudo Na terra Repita isso Com verdade Agora que você sabe O que você vai falar Cristo É a primícia E eu Sou a multiplicação De tudo Que há nele De tudo Que há nele E nesses dias A gente guerreia Contra Mamão Que fala errado Eu nunca sei Se eu falei Falei certo Falei certo Eu não sei mais O que é certo O que é errado Eu falo e vejo Já me perdi Tanta confusão A minha cabeça Com mamão e mamão Não sei Enfim Nesse dia A guerra com ele Né Esse demônio aí O Deus do dinheiro Vou falar assim Nesse dia A guerra contra ele E sabe que ontem Eu estava aqui Na hora da adoração Tão tremendo E eu estava pensando Exatamente o que a Fê Pensou da minha vida Quantas festas As primícias Dançando aqui Em família Né Com a família de Cristo Mas eu ainda solteira Esperando o casamento Sonhando com filhos Eu até brinco Que essa dança aí Da festa das primícias Eu fui e ajudei A fazer a coreografia Junto com a Suca Eu era a menininha Da dança Dez anos atrás Lembro como se fosse hoje Né A gente aqui Subireia um monte Do Senhor É gente Era horrível Mas eu era Enfim Mas lembrando que Teve um tempo Que minha primícia Falando em quantidade Monetária Era tão Graúda Sabe E era tão gostoso Ter uma boa primícia Sabe A nossos olhos humanos Uma boa primícia É o seu melhor Uma boa primícia É o seu sacrifício Mas falando com medidas humanas Sabe Quando você está Num momento da sua vida Que você está mais abastado E você traz uma primícia Mais gordinha De contagem De número Que não significa Que seja o melhor Talvez nem fosse Talvez eu pudesse Naquele tempo Ter feito mais O fato de ser Uma primícia maior Não significa Que era a melhor Então não estou dizendo Que eu era Como eu fazia Boas primícias Muito provavelmente Eu poderia ter feito Muito mais Mas ela era Uma quantidade Boa Talvez isso até Tenha me acomodado Olha Uma semana Já é bastante Tadinha de mim Só que hoje A minha primícia Não tem mais Aquele valor monetário Nesse tempo E eu falei isso Quando Deus É tão bom Quando eu trazia Tanto de dinheiro Uma semana No meu trabalho Mas de madrugada Buscando essa palavra O Espírito Santo É tão fofo Ele é muito tremendo Nossa Ele falou assim E eu me esqueci Que esse ano Nós vamos trazer Uma primícia Maior Do que naquele tempo Mas porque a gente Não vai trazer Mais uma semana Porque uma semana Seria muito melhor Porque a gente vai Trazer o todo E o todo E o todo de hoje É maior do que uma semana Naquele tempo Eu não tenho mais O mesmo valor Mas eu aprendi A dar o todo E mamão Por um momento Que se buzinar Aqui ó Você não primicia Como antes Só que eu primicio Sim Porque se ele Acha que tirou Alguma coisa E hoje eu ganho Menos Eu vou dizer pra ele Que então eu dou tudo E não precisa Diminuir o valor A questão está No princípio A questão está No entregar E o Espírito Santo Me falava Essa madrugada Você esqueceu Que você vai dar Eu falei É mesmo Espírito Santo Não é mais Ou quantidade Diferente a uma semana Mas o valor É equiparado Ele falou assim Porque você aprendeu Agora a dar tudo Por que que eu não dei tudo Quando era valor maior Né? Ignorância Hoje eu aprendi A dar tudo O Senhor faz isso Com a gente Nos coloca nos processos Hoje eu aprendi A dar tudo Não é o tamanho Da primícia Mas a disposição Do coração É o melhor Que nós podemos Fazer Do tamanho Que isso For É o sacrifício Que vamos fazer Do tamanho Que isso For O sacrifício De um Tem alguns zeros O sacrifício De outro Tem menos zeros Não se trata De uma família E o Espírito Santo Falava comigo Hoje Nessa madrugada Tudo O que nós Entregamos É por espécie É primícia Diz Marcos Eu quero ler um versículo Vamos ler um versículo Em Marcos Marcos capítulo 10 Muito conhecido E eu quero combater Um espírito também Nessa hora Diz assim Tornou Jesus Marcos 10 Marcos 10 29 Tornou Jesus Em verdade Vos digo Que ninguém há Que tenha deixado Casa Ou irmãos Ou irmãs Ou mãe Ou pai Ou filhos Ou campos Por amor de mim E por amor do Evangelho Que não receba Já no presente O sétuplo de casas Irmãos Irmãs Mães Filhos e campos Com perseguições E no mundo Por vir A vida Eterna Esse versículo Para mim é tremendo Porque Deus falou Muito comigo Quando eu cheguei Nessa terra Cheguei em Taubaté Morava no Espírito Santo Sozinha E Deus logo deu Essa palavra Para mim Profeta Camila Chegamos juntas E falou Que não tem ninguém Que não tenha deixado Casa Irmãos e irmãs Que não vai receber Nesse tempo 100 vezes mais Família Pai Mãe E como isso foi real Em nossas vidas Como hoje Nós desfrutamos De uma família 100 vezes mais Não só em quantidade Mas como o corpo De Cristo Como o Senhor Acrescentou em nós Família Família em sua plenitude Da palavra família Família Na forma que Deus sonhou E desenhou a família É isso que eu vivo hoje Neste lugar Mas esse deixar casa Deixar mãe Deixar pai Não fala só De questões geográficas Aqui fala De você deixar Uma cultura Quando a Bíblia fala Deixar família Está falando Deixe A forma que você foi criado Deixe O que você entende As coisas que foi ensinada Que não condiz com a palavra de Deus Que são os princípios Deixe A religião Que embasou A tua fé até hoje Se isso não estiver de acordo Com a palavra Deixe a estrutura Que você viveu Na sua família Desde que isso Se isso não estiver de acordo Com os princípios de Deus E com a vontade de Deus Isso é deixar família Deixar família Fala de deixe Né? Deus disse a Abraão Sai da tua terra E da tua parentela E vai pra terra Que eu te mostrarei Farei de ti Uma grande nação Multiplicarei A tua descendência Farei teu nome grande Se você puder Contar As estrelas do céu E a areia da praia Você vai poder entender A quantidade da sua descendência Mas primeiro Sai da terra E da tua parentela Sara podia gerar Aonde eles estavam Uma terra não era menos fértil Do que a outra Mas Deus primeiro Troca eles de cultura Para poder gerar o filho No lugar onde deveria ser gerado Sai da sua terra E da tua parentela Fala de sai do meio Daquilo que você sempre fez Sai da forma que você cultua A Deus até hoje Sai de perto daqueles Que você tem vivido Uma vida desregrada Até hoje Sai do contexto De pecado Que você viveu até hoje Do seu jeito Da sua cultura de vida Isso é Sai da tua terra E da tua parentela E eu multiplicarei A tua descendência Farei de ti Uma grande nação E o Espírito Santo Me falava Falando de primícias Nessa madrugada Que a autoridade Sobre Primeiro Ele teve que sair Da sua terra E da tua parentela Para aí o Senhor lhe dar A autoridade Sobre um território O Senhor nos prometeu Essa terra Por herança Já é nossa Taubaté está decretado Que é terra De adoradores A autoridade Que nós vamos exercer Sobre a terra Está ligada Ao quanto Nós abrimos mão Da terra Que nós somos criados Não está Falando em abrir mão Da cidade Que você nasceu Não está falando De você desonrar O seu pai E sua mãe Mas está falando De você mudar A cultura De como você viveu Está mudando Falando de mudar A convivência Os princípios Os valores Está mudando Falando de uma Transição de vida Porque nem sempre Transicionar De lugar geográfico É a decisão certa Lembra o marido De Noemi? Sai de Belém Vai para Moab Morre todo mundo Sai do meio Do povo de Deus Vai para o meio Do povo pagão E acontece uma Tragédia Que Deus reverte Depois Por fidelidade E tudo Mas enfim Transicionar De lugar geográfico Não significa Estar Transicionando Realmente Uma transição Verdadeira É dentro de nós Essa terra Fala de dentro de nós Nós somos a terra E o Espírito Santo Está falando nessa manhã Sobre sairmos Da terra E da parentela Repita comigo Sair Da terra E da parentela Pastor O que isso tem a ver Com primícia Todo aquele Que deixar pai Deixar mãe Deixar família Por amor de mim Não há Que eu não retribua 100 vezes mais família Irmãos Irmãos Pai Mães Neste tempo E quando o Senhor Fala de acrescentar Ir da parentela E acrescentar família O Senhor está falando Vou te dar Uma nova forma De viver Vou multiplicar A sua família Vou te colocar No corpo de Cristo Vou te dar Paternidade Vou te dar Cura Vou te dar Cuidado Vou dar Propósito A sua vida Sai da tua terra Sai da tua Parentela Transiciona A terra Do seu interior E Ele vai dar Sentido Propósito Para que a sua vida Transborde Precisa sair Da terra E da parentela Precisa sair Das entranhas Do que você tem vivido Precisa cortar O cordão Precisa se posicionar Muitas vezes Muitas vezes Sair da terra E da parentela Custa Posicionamento Muitas vezes Custa Mas não há nada Que a gente abra a mão Que Deus Não multiplique O Espírito Santo Me dizia Não tem como O Senhor multiplicar O que eu não entrego Não tem como Hoje Na hora de entregar A primícia Eu vou decidir O quanto o Senhor Vai poder multiplicar O que eu entregar Pode ser multiplicado O que eu segurar Não vai poder ser multiplicado Vocês entendem O que eu estou dizendo Que é uma verdade? Não tem como O Senhor multiplicar O que eu não O que eu decidi Não entregar Repita comigo Não tem como É impossível O Senhor Multiplicar O que eu decidi Não entregar Porque o Senhor Não falha Com seus próprios Princípios Eu vou decidir O quanto vai ser multiplicado Baseado no quanto Eu vou Entregar E tem um espírito Que as vezes Satanás ama Jogar a nossa mente Nossa alma Que é o de não fazer parte Eu gosto daquela casa Eu gosto daquela igreja Eu gosto daquelas pessoas Mas eu não me sinto mais Fazendo parte Não estou entendendo Tudo o que eles estão falando Acho que estou meio perdido Parei de vir nos domingos Estou me sentindo meio frio Uma estratégia de isolamento De Satanás Mas o Senhor Me chamou Nessa manhã Para dizer Para nós Estamos aqui Para o mundo espiritual Que nós somos Família neste lugar E filho Sempre faz parte Da casa paterna E tudo que for fora disso É mentira de Satanás E ele vai acrescentar Propósito Mas precisamos Abrir mão Abrir mão Quando eu mudei para cá Em poucos minutos Que em um minuto Poucos segundos Estou em Itaubateca Um ano Uma fábrica que ele trouxe Eu e a Camila Fechou Nós ficamos desempregadas A maioria conhece a história Fiquei seis meses Desempregada E o Espírito Santo Falou assim Não distribua currículos Eu não conhecia quase ninguém Na cidade Poucas pessoas da igreja E aí Houve um convite Lá do Espírito Santo De uma ex-colega de trabalho Da dona da empresa Que eu trabalhava Que ela ia adquirir uma cristã Que me evangelizou Me ganhou para Cristo É abrir uma rede de franquias Da Cacau Show na época E me ligou e falou assim Zê Eu entro com dinheiro Você entra com trabalho Vamos ser sócia Se você disser sim Vai ser a resposta de Deus Para mim Que é para eu ir Se você disser não Que eu não tenho outra pessoa Vai ser não E me deu três dias Para responder E eu comecei a orar E o Senhor não me disse nada E no terceiro dia O Senhor me disse assim Toda decisão Requer uma renúncia Você pode escolher Se você for Você está escolhendo Uma bênção financeira Muito rápido Eu te abençoo na área financeira Se você ficar Você está escolhendo Propósito Chamado Ministério Eu nem entendi ainda Nem sabia Que Deus tinha para mim Ministério pastoral Que eu já é né Desde o ventre Enfim E claro que diante disso Como quer falar Deus escolha o dinheiro Eu não tenho essa cara Diante de Deus Eu tenho essa coragem Cá estou eu até hoje Foi muito difícil Deixar minha família lá Porque Deus falou Que queria Até quando a fábrica Fechou A gente ficou desempregada Primeiro pensamento É para ir embora Deus não Não trouxe vocês Para cá Por causa de fábrica Hoje fala isso Você pode pensar assim Nossa claro que não era né A gente está aqui Olha a profeta Camila Olha o que Deus fez Olha o ministério Olha a vida Olha os maridos Olha os filhos Hoje Mas você volta A fita Treze anos Não se via nada Não tinha ilusão De onde a história Ia terminar E Deus falou Fica aqui Não distribua currículos E foi muito difícil Não voltar Ainda era uma época Que a alma pesava Saudade de casa Nunca tinha saído Enfim Foi difícil Deixar a família Depois Veio uma proposta Financeira muito boa Do qual Decidi em cima Da palavra de Deus A recusar E no último Parcel de seguro desemprego O apóstolo Cristiano Me chamou para trabalhar Com ele Vocês conhecem a história E lá estou até hoje Por isso o Senhor me falou Não distribua currículos Tinha um propósito nisso E depois Passaram-se os anos Eu me apaixonei Pelo meu atual marido Que já era meu amigo Desde muitos anos Estudei com ele No segundo grau Só que ele morava No Espírito Santo E não era convertido Essa amizade De muitos anos Terminou no sentimento Do qual Não houve nada A gente nunca teve nada Nunca se encostou Eu fiquei muito triste Porque eu tive que falar Não tem nada a ver Porque eu sou uma pastora Em Tabater E você Com outras palavras Com muito jeito Você é um ímpio No Espírito Santo Meu propósito Em Tabater Não tem conversa E o dia que eu olhei Para o Eduardo E falei assim Não tem nada entre nós Não vai ter Porque não tem como Por causa da minha vida O Espírito Santo Me falou assim Hoje você formou Um testemunho perfeito Diante de mim Você renunciou Primeiro família Depois finanças E agora a vida sentimental Para permanecer no propósito Agora você está pronta Três renúncias Testemunho perfeito E três anos depois Deus traz o Eduardo Para São Paulo Deus fala com o apóstolo Você nunca teve visto Ele que era meu marido Na verdade o apóstolo Ele foi no Espírito Santo Conversou com ele Aceitou Jesus Depois ele foi transferido Uma transferência Que ele esperava um ano E não saia Em uma semana saiu Em seis meses A gente estava casado Agora já cristão E morando aqui Três anos antes Ele era ímpio E morava hoje Mas são as renúncias São as entregas Que nós fazemos Sem ver Que nós fazemos Por fé E que nós colhemos Cem vezes mais Neste tempo presente Eu não sei Se um dia Eu vou ter o dinheiro Que eu teria Naquela história Que eu contei lá atrás Da sociedade De várias lojas Todas as lojas Da Cacau Show Do Espírito Santo Eu não sei Talvez eu tenha Talvez eu não tenha Mas eu sei Que o propósito de Deus Para a minha vida Está se cumprindo Em plenitude Dia após dia Independente Da circunstância Nesta terra E eu sei Que o transbordar Da vida de Cristo Em mim Passa por esta casa Passa por esta visão Passa pelo sonho de Deus Passa por estar aqui O meu propósito Passa por aqui Não quer dizer Que só aqui tem propósito Meu propósito Está aqui E isso custou Algumas renúncias Viver o propósito De Deus Custa algumas entregas E as entregas São a matéria-prima Para a multiplicação As entregas É o que Deus precisa Para ter autoridade legal E falar Agora eu posso fazer Na sua vida Eu só tenho a revelação Do Deus que me dá tudo Quando eu decido Entregar tudo Aí eu consigo acessar A mente daquele Que me dá tudo A multiplicação Passa por entrega Em todas as áreas Hoje especificamente É dia de premissa financeira Mas a multiplicação O Senhor quer fazer Em todas as áreas Na nossa vida E Ele nos chama A deixar Tudo O Senhor está levando a coisa Para um lado muito sério Conosco Não é aqui que eu estou pregando Não Não é agora não Não é porque eu estou com o microfone Não É nesse tempo É nesses dias O Senhor está falando De entregar tudo O Senhor está falando De se rasgar De se abrir É tudo Não é dinheiro não Ele é o don do ouro Da prata Dinheiro é uma parte Mexe muito Para o nosso coração Porque nós passamos anos Sendo governados Por uma mão Mas é uma parte Muito pequena Da história O Senhor está nos chamando Para Ele O Senhor está nos chamando Para o todo De Ele O Senhor está nos chamando Para uma vida Nele Completamente Nele E não é para nos tirar Nada É para acrescentar Da vida Dele em nós É para acrescentar Da precisão Da vontade Dele sobre as nossas vidas Boa Perfeita De agradável É para nos colocar No centro Dessa vontade É para que a gente Possa manifestar A Ele Em convicção Em precisão Que nós estamos Aonde Ele quer Fazendo o que Ele deseja No tempo que Ele deseja Da forma que Ele deseja Não é da nossa maneira Minha boa intenção Não vale nada Ela é tão boazinha Ela faz tantas coisas boas Do jeito dela Na hora dela Do lugar dela Não 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 fomos chamados Para boa intenção Fomos chamados Para sermos precisos Em Deus Muitas vezes Ser preciso em Deus Não é ser tão bonzinho Não é ser tão legal Custa às vezes Confrontar Custa às vezes Umas brigas Custa às vezes Os enfrentamentos Custa às vezes Umas lutas Não quer dizer Que as portas Vão estar todas abertas Porque eu estou Na vontade de Deus Às vezes eu vou ter Que arrombar algumas Mas ali está A vontade de Deus Ali está O meu propósito Ali está A vida transbordante Aí está A multiplicação Da alegria Da felicidade Da plenitude Da paz De Cristo Em mim O Senhor Estou falando Estou falando de Chico Estou falando de tanta gente Estou falando de mim Não Mas vocês estão Numa casa Onde já passou Uma geração Que decidiu entregar tudo Estou falando de Apóstolo Cristiano Apóstolo Laleila Apóstolo Laleila Apóstolo Luciana Arcas Alain Fê Estou falando de tanta gente Estou falando de mim Não Fica tranquilo Mas vocês estão Numa casa Jovens Onde há uma geração Que passou na frente Entregou tudo Não tem escolha Para vocês Não tem meio termo Se Deus plantou Vocês aqui Pode ter certeza Que Ele está requerendo tudo Pois é uma casa Onde nós damos tudo Mas também recebemos O tudo dele O tudo dele Porque nós temos Essa casa de pão De alimento De propós De revelação Para essa terra Para essa geração Com muita humildade Mas você não encontra Em qualquer lugar Vocês estão Numa casa Repita assim comigo Eu estou Jovens Eu estou Em uma casa Onde passou Uma geração Que entregou tudo Pode se assentar Guarda isso aí No seu coração E hoje a gente tem Uma reunião Às 18h30 Né jovens Comigo Com o Gleice Com o Apóstolo L Precisa acabar Né E eu quero terminar E que realmente Cabei Ó Ó Verdade Acabei Até virei a esponja Ó Fechei a Bíblia Acabei Precisa achar Que eu estou enganando vocês Sabe Profeta Paulo Ricardo Falou uma coisa tremenda Né Só que ele não terminou Cadê ele Eu achei tremendo Que você não terminou Que eu tenho aquilo pra mim E falei Se ele não terminar É meu Mas você começou a falar de Ana E acabou indo pra outro assunto E não acabou Não terminou E aquilo eu achei tão tremendo Porque Ana é tão forte na minha vida Aquela história de Ana O profeta Paulo Ricardo Leu a palavra lá E explicou Não vou fazer de novo Mas que Ana ia pra festa Todos os anos A festa dos tabernáculos E ela ia o quê? Ia pra festa Com seu marido Com a sua rival Diz a palavra Que ela pranteava Que ela chorava Ela nem comia na festa Imagina você andar muito Pra ir numa festa E nem comer Numa festa Imagina a amargura E a tristeza No coração dessa mulher Porque ela não tinha Filhos Até que um dia O que que Ana fez? Foi no templo Se derramou E fez aquela oração Conhecida O que que Ana fez Essa oração? Responda pra mim O que que Ana fez? O que que ela fez? Entregou o filho Que ela ainda não tinha Deus Se o Senhor atender O coração da tua serva E me der o filho Que eu sonho Com outras palavras Ele é teu Eu te devolvo Eu te entrego Eu te consagro A ele na casa do Senhor Todos os dias Até aí né Paulo O que você falou? E sabe o que o Espírito Santo Me falou lá Que o Paulo pregava isso? E ele disse pra ela assim Depois daquela conversa Achou que ela tava bêbada Ele disse pra ela assim A última vez que eu preguei Essa frase Eu tive o Pedro Mas dessa vez Não tem nada a ver Assim Em um ano Dará a luz A um filho Até aí o Paulo pregou E no ano seguinte Ela volta na festa Que terceiro O testemunho perfeito Hoje tá propício No ano seguinte Ela volta à festa Ela volta pronteando Ela volta chorando Responde Ela volta amargurada Por quê? Porque ela voltou Com o filho nos braços Só que um ano antes Ela tinha ido E tinha entregue A última festa Que ela chorou Foi a que ela entregou tudo Receba o que o Espírito Santo Tá falando Todo ano Aquela mulher Pronteava E não se alegrava Na festa Uma festa Como nós estamos fazendo aqui Todo ano Ela ia e chorava Todo ano O coração dela Estava amargurada Até que um dia Ela foi e entregou Falou Deus Não aguento mais Se o Senhor me der É seu Aquela Foi a única Última Festa Que ela Pronteou Foi a única Festa Que ela Chorou Foi a única Última festa Que ela foi Amargurada Porque na festa Seguinte Ela estava com o filho Nos braços E eu declaro Que se você Traz hoje Com lágrimas A sua semente É a última Festa Que assim Você o traz A entrega É libertadora Eu fiz A oração de ano É muito forte Na minha vida Jovens solteiros Porque um dia Eu fiz essa oração Eu lembro como se fosse hoje Eu estava tão entristecida Esperando há anos Meu marido no Senhor Eu estava num dia Tão mal Da minha alma Abrindo meu coração Para vocês Que eu fui no meu lugar De trabalho Todo mundo tinha ido embora Ficava trabalhando Até mais tarde sozinha Ajoelhei ali mesmo No escritório Eu lembro o azulejo Que eu botei no meu joelho Se eu for lá Agora eu te mostro Onde eu estava E falei Senhor Se o Senhor me der O meu marido Eu consagro ele Eu entrego todos os dias Na casa do Senhor Mas eu não fiz uma oração Repetindo Ana Aquilo foi uma verdade Muito forte dentro de mim Eu não tinha noção Do que eu estava fazendo Para quem conhece Nossa história Hoje o Du Serve na casa do Senhor Em tempo integral Quando nós entregamos As coisas não são brincadeiras Com Deus Não Deus não está brincando Conosco Não Meu marido Entrega sem medo Entrega sem preocupação Entrega sem ansiedade Ana chorou na festa Até que Ela teve a ousadia De entregar o que ela queria O que ela amava O que ela desejava O seu sonho A última festa Que ela chorou Foi a festa Que ela entregou Nunca mais Ela pranteou Enquanto ela estava pegada Aquilo eu quero Eu quero Eu quero Eu não tenho Olha a conta de mim Todo mundo tem Eu não tenho A minha rival dá filhos Eu não dou filhos Eu sou humilhada Eu sou a única que não casei Eu sou a única que não tem filho Eu sou a única que não tem emprego Eu sou a única que não tem dinheiro Eu sou a única que não viu propósito Eu sou a única que não tem ministério Olha coitado de mim Chora toda a festa As primícias Entrega de uma vez Por todas E você não vai voltar Aqui na próxima festa Pranteando Seja o que for Se derrama hoje Em qualquer área que for Que você precisa romper E entregar Qual te incomoda E fala Senhor chega Eu entrego Seja feita a tua vontade E nessa história de casamento Um dia Depois eu disse Senhor Se assim for Se for pra ser um homem de Deus Amém Se não for pra ser Pra eu escolher um homem Que não seja de Deus Então eu vou ser uma mulher de Deus Sozinha E isso custou Porque muitas vezes Apareciam oportunidades Que não era um homem de Deus Mas eu tinha um voto Ou um homem de Deus Ou uma mulher de Deus Sozinha Mas não tem nada Meu amado Não tem nada Que Deus fique nos devendo Não tem nada Que Deus Fique em falta Conosco Noite de primícias É noite de entrega total É noite de rendição total É noite de dependência total É noite de renúncia total Vocês estão andando Com quem está dando tudo Não, vocês não Nós Nós estamos andando Com quem está entregando tudo Não cabe outra coisa a nós Repita assim comigo Eu caminho Com quem está entregando tudo Essa casa tem uma liderança Que já entregou tudo Há muito tempo Não preciso fazer um discurso Aqui pra falar Do que é a vida do apóstolo L Nós estamos caminhando Com quem já entregou tudo Não temos outra opção Essa unção está neste lugar Pessoas que entregam tudo Mas também recebem tudo Coloque-se de pé Música 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 Amém. Amém.